Senhor presidente Márcio Patucci, senhora vereadora Cláudia Furlaneto, demais vereadores, aqueles que estão presentes, que saúdo a doutora Ruth, seu filho Samuel e o Everton Santos, que também estava presente, o Paulo, que estão hoje aqui na casa, o Jorge, e quero dizer que nesse nosso grande expediente, senhor presidente, vamos trazer alguns acontecimentos, algumas ações que nós temos feito durante este período, mas principalmente dizer que estamos chegando ao final de 2015 e graças a Deus nosso gabinete, através da equipe que é formada pelo chefe de gabinete Milton de Paula, pelo Rogério, pela Diamara, pelo Julinho, nós temos procurado, sim, de todas as formas, Vladimir, atender os anseios, os pedidos, as reclamações, e procuramos sempre dar atendimento àquilo que a sociedade mais clama aos vereadores. temos também procurado fiscalizar de forma decente, mas efetiva, as ações do Executivo Municipal, cobrando firmemente para que essa gestão, que nós entendemos que ainda não mostrou aquilo que propagava quando da campanha política de 2012, e esperamos, quem sabe, o ano que vem, o Passo Fundo tenha realmente uma administração mais eficaz, principalmente na geração de emprego e renda e outras ações que não sejam essa de ciclovias, uniforme escolar, praças. É o que tem sido feito muito. Nós temos, para começar o nosso grande expediente, recebemos há pouco, e durante o dia de hoje, reclamações do bairro Risse, onde novamente lá naquele bairro voltou o cheiro forte dos esgotos, dos dejetos, lá na Fábrica 7, Bradmir, tu que é morador lá do bairro, sabe muito bem do que estou falando, a população daquele bairro está reclamando demais, que depois de uma calmaria, de umas reivindicações, dos protestos feitos até a Fábrica Semiato, agora a Fábrica 7 volta de novo com esse problema, nós esperamos que a direção da Semiato tome providência, porque diz que está insuportável, principalmente essa noite, foi difícil de dormir, devido ao mau cheiro que exalava lá naqueles tanques da Fábrica 7. Então, deixamos aqui o nosso protesto e o nosso pedido à direção da Semiato que toma providências. Estamos já adentrando, já propriamente dito no grande expediente, nós vamos trazer aqui uma matéria que nós fomos verificar e nos surpreendeu muito que no início dessa administração, o senhor Azevedo deu fim a um convênio que havia com a escola infantil das irmãs Mussolina, junto ao Centro Juvenil Americano, no bairro São José. Meliciano? Pois é. Então, o padre Wilson sabe bem do que se trata. Nós estivemos lá e realmente é um lugar muito bonito, um lugar bom, agradável, acolhedor para as crianças, digno para se fazer lá, uma escola infantil, para lá funcionar a escola infantil. E, surpreendentemente, ao lado, está sendo alocado um prédio de três andares para que lá funcione agora a escola infantil do bairro São José. Vai ser pago com dinheiro público, vai ser pago mensalmente lá um aluguel e nós queremos trazer a reportagem e a matéria ali, por favor. Nós recebemos uma informação de moradores aqui do bairro São José de que já lá no início da administração, o Azevedo, foi fechado o convênio onde mais de 160 crianças eram atendidas na creche ou na escola infantil aqui com as irmãs do bairro São José. O que aconteceu agora, neste ano que antecede as eleições? O prefeito faz um contrato de alocação, um imóvel até aparentemente bem bonito, três pisos e o que acontece? A população de Passos Fundo, a administração vai pagar mais de 5 mil reais mensais de aluguel. Isso é colocar dinheiro fora. Nós, quando nós lutamos para que fosse construída uma creche, uma escola infantil aqui no bairro São José, porque aqui não tem escola infantil, nós queríamos que fosse construída em cima num terreno próprio da prefeitura. Amanhã depois, esses imóveis são retomados pelos proprietários, a administração tem que correr atrás dos outros imóveis, fechar a creche, criar transtorno e pagar aluguel caro. Nós estamos, por demais, apavorados com o que está acontecendo com a administração em todos os setores, pagando aluguel e dando imóveis centrais, imóveis bem localizados para a iniciativa privada. Dando os imóveis e pagando aluguel. Isso que nós não entendemos. Aí está o imóvel das irmãs, ao lado do prédio, onde vai ser a creche. Vocês podem ver que aquele imóvel é muito bonito para moradia, mas para a creche, aquele imóvel não serve, é três pavimentos, dois, três pavimentos. Então, como é que as crianças não têm nem espaço para as crianças brincarem? Não tem nenhuma pracinha, podem ver. Então, nós, não interessa nem quem seja o proprietário. Só entendemos que ali, para moradia ou para outra atividade da prefeitura, tudo bem. Agora, para a creche, é um local inadequado. Então, é essa a nossa... E queremos que seja revisto isso. Não é possível que se alugue um prédio daquele, plena vida do padre Vieira, se não me engano, ali. Como? Padre Antônio Vieira, né? O Pedrinho me corrija aqui. Eu entendo que o prédio é bonito, não resta dúvida. Excelente localização, mas não é adequado, e vão se gastar muito ali, ainda para adequar para a educação infantil. Nós também gostaríamos de trazer aqui, que nós temos representado essa casa, junto à comissão da Universidade Federal, e temos acompanhado, por demais, as reuniões da Universidade Federal Fronteira Sul, Campos de Medicina, em Passo Fundo. E as obras, já excedenciaram, estão em pleno andamento, e nós também vamos trazer uma informação à população. Está em pleno andamento a construção do Bloco A do Campus da Universidade Federal da Fronteira Sul de Passo Fundo, no antigo Quartel do Exército. A construção terá inicialmente quatro pavimentos, e abrigará, neste primeiro momento, salas de aula, biblioteca, setores administrativos e laboratórios, num total de área construída superior aos 5.300 metros quadrados. Nós temos participado, como representantes da Câmara, na comissão representativa da Sociedade Passo Fundo, com relação também ao curso de Medicina e à Universidade Federal. Nós temos esse ganho muito grande, que vocês estão vendo, que é a construção da sede própria da Universidade, aqui, na antiga instalação do Exército Brasileiro. Nós podemos ver que as obras estão a todo vapor, logo serão entregues à comunidade, logo aqui, os estudantes de Medicina estarão estudando aqui, e não mais lá no seminário, e nós estamos felizes. Nós esperamos, já que em 2017, a Sociedade Passo Fundo e o curso de Medicina estejam já funcionando aqui, e todos possamos abraçar essa causa e ficar felizes, porque os estudantes de Medicina estarão na sua sede própria. O ensino e a formação de médicos de graça possibilitarão aos filhos de trabalhadores tornarem-se doutores. Também, outros cursos na área da saúde serão implantados, tais como enfermagem e odontologia. Por isso, Passo Fundo e região estão de parabéns. Também estamos felizes porque esses estudantes, né, já estão prestando serviço à comunidade, não só aqui de Passo Fundo, mas a toda a região. Nós temos este curso estendido, e a prática dele, através dos alunos, nas cidades circunstâncias de Passo Fundo, como Sertão, Ronda Alta, Tapejara, e também nas unidades básicas de saúde. É um ganho muito grande para a área da Medicina, principalmente na atenção básica. E é isso que nós queremos para a nossa comunidade. Por isso, nós queremos parabenizar aqui o reitor Jaime Diolo, ao diretor Vanderlei Farias, porque realmente nós podemos ver ali, vereador Padre Wilson, que as obras estão seguindo normalmente, há um cronograma, e esperamos que em 2017, já a sede da Universidade Federal Fronteira Sul, do campus de medicina, já esteja funcionando ali no antigo quartel, o Bernardo Paula. E que os alunos possam realmente estar concentrados ali, vai dar um movimento muito grande no comércio daquela área, vai ser muito importante para Passo Fundo e região, esta sede definitiva da Faculdade de Medicina, aquele Passo Fundo da Universidade Fronteira Sul. Por outro lado, nós queremos também, ainda no bairro São José, trazer aqui, aliás, no bairro São Roque, na Vila São Roque, na rua São Roque, na Perimetral 324, nós estivemos visitando, mais uma vez passamos lá, fomos lá dar uma olhada naquele entroncamento que dá entre a rua São Roque e a 324, e agora do outro lado, quem vai para Roselândia, foi construído o loteamento Santa Inês. Queremos mostrar à população e aos vereadores e aos que estão aqui presentes, o perigo que está ali naquele local. Além do asfalto, que é mau, que faltam uns 50 metros para a conclusão, porque ali foi feito um loteamento muito bonito, inclusive, ali, o vereador João Pedro, mas aí faltam 50 metros de asfalto, faltou. E o desnível entre a rodovia e o acostamento, vocês vão ver, é um perigo enorme, porque ali as pessoas vêm do ginásio Teixeirinha, na direção, que vai para Amaral, e querem entrar ali naquele, ou para Roselândia, ou para Bom Jesus, pela São Roque. E há um desnível, não há acostamento para a direita, e há um perigo muito grande, porque ali os carros passam em alta velocidade. Gostaria de mostrar, então, o vídeo e os buracos que lá existem. Nós vimos esse entroncamento aqui, totalmente abandonado, um perigo muito grande, diversos acidentes têm dado aqui nesse local. Nós temos já pedidos por escrito, não só deste vereador, mas de outros vereadores, de melhoramento deste local. E nós estamos clamando à administração do prefeito Azevedo que venha, pelo menos, dar uma olhada nesse trecho. Que possa aqui, é 50 metros de asfalto que faltou, desde o lotamento novo Santa Inês, até a perimetral 324. Nós vimos ali também o desnível que está, o acostamento. Mais de 20 centímetros. O carro que tiver que entrar aqui para o lotamento Santa Inês, ou tiver que contornar para entrar na São Roque, que venha ali do Boqueirão, terá dificuldade tremenda para fazer esse percurso e fazer essa manobra. É um perigo muito grande. Pode ver que os veículos trafegam aí em alta velocidade, veículos pesados, inclusive. Aqui nós precisamos que os engenheiros de tráfico venham ver o que está acontecendo aqui. não é possível que deixe no abandono da forma que está. É um perigo iminente. Deve ser feito algum projeto rodoviário, no sentido de que se faça um trevo ou alguma ligação melhor para evitar que haja alguma manobra de algum carro que ou saia do loteamento de Santa Inês ou da Rua São Roque, que ele possa manobrar direitinho, senão vai acabar acontecendo graves acidentes aí. Aqui é a Rua São Roque, é final da... chegando na perimetral, aí o problema nosso aqui é os buracos, né? Buracos, sinalização, que dá muito acidente na perimetral. Eu moro aqui há 20 e poucos anos e já deu vários acidentes aí, fizeram as falta, não colocaram placa nenhuma, sinalização nenhuma, pare, nada, né? Aí teria que ver se os órgãos competentes conseguem colocar a placa, tapar os buracos aí, dar uma olhada. Inclusive, a gente já tapou o buraco, mas a chuva abre de novo. Eu gostaria só de dizer à população que eu sou vereador do PT, sou vereador de oposição do prefeito Azevedo, mas não é por ser vereador do PT ou de oposição do prefeito que eu estou trazendo essa matéria. Vocês podem ver que realmente existe o problema. E o pior, agora, nessa semana, houve ali o rodeio, rodeio gaúcho, e não foi arrumada essa parte. Nem os buracos que nós temos lá, vamos lá, está lá, continuam os mesmos buracos, a mesma situação, não foi colocado nada lá, nem um pouco de terra ali para amenizar o problema. E ali, ali o certo, futuramente, é fazer um túnel ali, Vladimir, porque ali é uma grande passagem que sai aqui da Presidente Vargas, desce ali a São Roque e vai dar lá na Roselândia, praticamente. Mas, se não tomar providência, vai dar morte ali. É esse o problema. Nós estamos falando antes, porque depois não adianta chorar. Nós não estamos aqui falando de nome próprio. Nós estamos clamando pelo que está acontecendo, porque nós estamos olhando e vendo o que está acontecendo lá. Nós somos moradores daquela região, mas não é por isso. É porque realmente acontecem acidentes seguidos ali e vai dar morte ali se o Executivo, junto com o Daira, não tomar providência. O Executivo faz a parte dele e o Daira, veja que tem um loteamento logo para cima, ficou muito bonito o loteamento, asfaltadinho, mas falta 50 metros para complementar até o asfalto da 324. Nós também queremos agora, nesse instante, dar as boas-vindas aqui ao nosso presidente do Partido de Trabalhadores, Nery Gomes, que também chegou na casa, que foi vereador dessa casa aqui por duas legislaturas, e um vereador muito combativo, muito ferrenho na época, com grandes propósitos a favor da população passifundense. Nós vamos trazer agora outra matéria que nós fomos chamados a verificar o que estava acontecendo, no posto lá da Estratégia da Saúde da Família, Ivo Ferreira Bom Jesus. Lá, a atual gestão, reduziu o horário de atendimento naquele posto de 40 horas para 20 horas semanais. São quase 5 mil pessoas, famílias, que moram naquela região ali, e que dependem da Estratégia de Saúde da Família, que está na hora de se tornar um PSF ali. E não há uma reclamação muito grande, porque não tem nem dentista lá, nem o gabinete dentário. O pior, o pior, é que como estão sendo feitas as obras lá do do Cais Fragomene, o que acontece? O Cais Fragomene está fechado, e a população tem que se correr ali do lado, que é esse, esse ponto ali da Estratégia da Saúde da Família do Ivo Ferreira e do bairro Bom Jesus, que o padre Wilson, inclusive, conhece bem, porque mora ali perto. Ou, pelo menos, sempre é à toa ali, né, virado o padre Wilson. Gostaria, então, de trazer essa matéria aí, por favor, Miqués. Nós estamos aqui no PSF, Ivo Ferreira, bairro Bom Jesus, e a reclamação que nós temos dos moradores é que há uma precariedade no atendimento com relação às horas atendidas pelos médicos. De 40 horas que antes era o atendimento, passou para 20 horas. Nós estamos recebendo essa reclamação, estamos aqui mostrando à população, porque a promessa na campanha do senhor Azevedo era que daria o atendimento da melhor qualidade à população, e o que não está acontecendo. Então, nós queremos trazer essa informação e trazer essa constatação que nós temos aqui no PSF da Bom Jesus, da Rio Ferreira. Antes nós tínhamos médico o dia inteiro, agora é de manhã só, de tarde não tem médico, principalmente receita. Receita, se precisar, leva 30 dias para pegar uma receita. E temos que ter dentista, não tem também, né? Estava bem melhor antes, né? A médica ali, às vezes, não consegue atender todo mundo, principalmente na quinta-feira, que é o dia da gestante, tu chega ali, é uma tristeza. Às vezes, ela passa do meio-dia para atender todo mundo. E pediatra tem dois dias por semana, também, só de manhã, de tarde não tem nada. A agendação das consultas sai para 30 dias, mais de 30 dias, às vezes. Está bem complicado. Antes tu chegava ali, era mais prático, era mais fácil. Tu tem que chegar ali morrendo para te conseguir ser atendida rápido. E mesmo assim, às vezes, tu tem que ir lá para o centro, porque aqui é só de manhã. Quem está presente aqui e quem está em casa pode recordar muito bem que a resolução para a saúde seria 24 horas. E não é o que está acontecendo. Aliás, não é só lá. Não é só lá no Ivo Ferreira, Bom Jesus. Nós temos reclamações de diversos pontos da cidade onde estão se agendando consultas já para fevereiro. Então, aquilo que se diz na campanha, praticamente não se cumpre depois, quando se assume o cargo que foi, que disputou. Então, nós queremos dizer que é uma reclamação constante na área da saúde. E aí é mais uma das reclamações que nós trazemos e que fomos buscar em loco a informação lá no bairro Pão Jesus, na Ivo Ferreira. Nós, por outro lado, vamos também trazer aqui uma preocupação que nós tivemos lá no bairro São José. Pedro Danelli não se encontra, nem o Patrick, que são daquela região. mas há lá também uma preocupação com relação à não existência de capela mortuária. Aí nós temos que dizer também que a administração anterior a essa deixou a desejar, porque além de não ter construído lá uma escola infantil, também não construiu lá uma capela mortuária. E aquela região é grande. O bairro São José, agora tem Coronel Massô, tem a grande Petrópolis, tem Leonardo Ilha, e aí vai. e não tem uma capela mortuária lá, o pessoal tem que ser deslocado de lá até o centro. Existe lá, vereador Parvilso, um salão que é cedido pela paróquia lá da São José. Agora, há um momento que teve um padre lá que estava afim de não ceder mais, porque também a paróquia ocupa também o salão. E o dia que está sendo ocupado por alguma outra atividade, não dá para fazer o velório dos antequeridos. E aí vem um problema sério. Então, por isso que nós trouxemos essa matéria também para a população conhecer. Nós temos reclamações dos moradores que os moradores daqui não têm onde velar seus mortos. Há uma dificuldade muito grande com relação à não existência de capela mortuária aqui no bairro. É um bairro populoso, existe apenas uma sala aqui na paróquia onde as pessoas que vêm a falecer, que moram por aqui, seus familiares usam para velar seus mortos. Nós gostaríamos muito, e estamos aqui conclamando a administração para que veja essa problemática da falta de capela mortuária no bairro de São José. E se o parco aqui entender de que não permitirá mais que os mortos sejam velados aqui nessa sala que nós estamos mostrando, os familiares não terão onde velar seus mortos aqui. Então, nós gostaríamos muito que também o bairro de São José fosse contemplado com a capela mortuária. Sr. Presidente, nós também como presidente da da comissão mista de acompanhamento à licitação do transporte urbano de Passo Fundo, nós tivemos aqui nesta casa no último dia 2 um painel com o doutor Ivo Palmeira, esse cidadão além de palestrante ele também é coordenador do Núcleo Jurídico Parlamentar de Associação Nacional dos Transportes Urbanos com sede em Brasília. Nós tivemos um painel muito importante onde foi trazido algumas informações de cunho e de interesse à sociedade passfundense e o doutor Ivo também especialista na área do transporte público deixou uma entrevista sobre porque nós trouxemos à casa para discussão a proibição da utilização do aplicativo do Uber nessa cidade. Este aplicativo está tendo muita discussão em todo o Brasil porque é um aplicativo estrangeiro que 20% da arrecadação vai para os Estados Unidos vai para quem fez o aplicativo e além do mais não há nenhuma regulamentação e aí se tornaria um caos e um prejuízo muito grande para que se administrasse isso ainda mais na relação com os taxistas que aí estão no dia a dia há anos e anos que estão regulamentados que são fiscalizados que são acompanhados pelo poder público e que também pagam seus impostos. Então nós vamos trazer a reportagem do doutor do Ivo Palmeira. O aspecto jurídico que eu vejo da impossibilidade da adoção do Uber está na própria lei 12.587 a lei conhecida como lei de mobilidade urbana. A lei ela traz definida claramente o transporte coletivo de passageiros e a forma de sua prestação perante a sociedade bem como o transporte individual de passageiros que no caso é o táxi. Esse transporte ele tem que ser realizado ele tem que ser prestado através do termo de permissão. Para você ter uma permissão tem que se submeter a um processo de licitação pública. Está certo? Então quer dizer existem requisitos estabelecidos na legislação para que você preste o transporte individual de passageiros. O Uber na verdade ele foi uma criação de uma modalidade de transporte individual de passageiros mas ele tem que ser submetido à lei. Para que exista o Uber tem que ter uma legislação específica que trate essa questão. Possivelmente você vai me perguntar se essa legislação tem que ser municipal eu entendo que seja uma legislação federal tem que alterar a lei 12.587 de 2012 criando essa modalidade submetendo essa modalidade à licitação pública. O que não pode acontecer você tem um sistema de transporte individual de passageiros organizado em uma cidade prestado sobre táxi em que os taxistas participaram de uma licitação recolhem impostos para a prefeitura local e agora vemos uma novidade de um aplicativo que cadastra os veículos particulares e acha por bem de prestar esse serviço à sociedade. No meu entendimento o Uber hoje é um transporte ilegal de passageiro e ele pode ser comparado com um transporte clandestino. Aqueles que se acharem prejudicados com a presença do Uber eles podem entrar até com um processo na justiça de concorrência ruinosa porque ele não tem essa fundamentação jurídica que possa levar ele a prestar esse serviço para a sociedade local. Bom, aí foi a palavra do doutor Ivo Palmeira nós entendemos por muito importante porque é um especialista na área e ele mesmo declara que ali que o Uber está em situação clandestina a ser utilizado. Nós para levar para o encerramento do nosso grande expediente senhor presidente nós queremos trazer agora que seja colocado ali com relação ao nosso jornalzinho de fim de ano num informativo que nós trouxemos ao conhecimento da nossa população e principalmente daqueles que tem acompanhado e trouxeram nós até a Câmara de Vereadores com seus votos prestando contas então a sociedade a comunidade de algumas das nossas atividades porque o jornal não deu para fazer colocar tudo que nós fizemos aqui porque foram centenas de atuações de projetos pedidos de informações de indicações e outras atividades que nós exercemos na casa e aqui nós temos está sendo mostrado ali o jornalzinho nós temos alguns projetos como aquele que assegura a todos os passfundenses terem conhecimento e o poder público na obrigatoriedade de divulgar a lista de pacientes do SUS ou seja divulgar a lista daqueles que estão na fila de espera para exame para consulta e para para consulta com especialistas exames e também para cirurgias nós também temos também a lei 5058 de 2014 que foi aprovada para essa casa que dispõe sobre a necessidade de vigilância obrigatória nas ininterruptas nos estabelecimentos bancários nos terminais de caixas de saques para que se evite assaltos para que se evite o uso daqueles explosivos e para que haja acompanhamento naquele momento imediato de quem está sob a vigilância que pode ser através de um ou mais agências bancárias para que se evite também as saídinhas de banco isso esse projeto é inédito só em passo fundo que tem aliás essa lei e nós entendemos que seja muito importante porque devido ao grande número de assaltos e roubos a banco com uso de explosivos inclusive não há este aparelhamento das agências bancárias que isso não custa muito caro e aí a população fica desassistida por uma empresa ou por um banco que tanto fatura nesse país então é uma lei que está aí e que se não for utilizado vai sim no momento que der alguma consequência o banco poderá pagar a indignação temos diversas outras atividades como algumas a uso da sepsia a sepsia nas caixas de tratamento e prevenção da areia que estão nas caixas dos educandários nós temos uma lei para que o poder público fiscalize esses locais playgrounds praças e também principalmente nas escolas particulares onde há essas caixas de areia onde as crianças brincam para que haja manutenção e limpeza dessas areias para que não cause doenças às crianças que lá frequentam esses educandários e que brincam nessas areias nós temos várias outras ações que aqui agora no momento poderíamos escorrer mas para destacar principalmente que durante esse ano que passou nós conseguimos duas emendas parlamentares com o deputado Marco Maia uma de 300 mil para o hospital municipal e outra de 300 mil para o hospital de olhos que já foi entregue essas emendas esses recursos para aplicação na saúde pública de Passafonto então 300 mil para o hospital municipal 300 mil para o hospital de olhos através da emenda do deputado federal Marco Maia do Partido de Trabalhadores a gente conseguiu e já disponibilizou é esse o nosso grande expediente queremos agradecer a atenção de todos e infelizmente poderíamos trazer mais coisas aqui mas o tempo é curto obrigado senhor presidente e aí